Olá, tudo bem? Então, eu sou o Núñez Oliveira, da matéria de matemática, professor do sexto ano. Então, vamos para a nossa aula 2 sobre frações, a segunda parte da aula sobre frações. Então, o objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda os conceitos de frações, além de saber fazer operações matemáticas com elas, tá? Roteiro, adição e subtração de frações, as frações inversas que vamos usar na divisão das frações, que a gente vai aprender aqui em inverte, potenciação de frações, expressões fracionárias e problemas com frações, adição e subtração de frações. Denominadores iguais, lembrando sempre denominador de baixo, numerador de cima, quando vi a dúvida, lembra de nuvem, nuvem fica em cima, então numerador em cima, denominador embaixo, pronto, tá? Então, se os denominadores forem iguais, a gente só faz adicionar, soma ou subtrai os numeradores. Se os denominadores forem diferentes, aí a gente vai precisar tirar o MMC para igualar os denominadores e a gente vai fazer frações equivalentes para a gente poder efetuar a soma ou a subtração. Por exemplo, 3 décimos mais 7 décimos são iguais os denominadores, então a gente vai somar 7 mais 3, 7 mais 3 vai dar 10, 10 sobre 10, e sempre que você fazer o cálculo, lembre de simplificar, 10 sobre 10, 10 sobre 10 é a fração aparente, então a gente vai simplificar que vai dar 1, 4 sétimos menos 3 sétimos, denominadores iguais, sim, então a gente vai fazer só 4 menos 3, 4 menos 3 vai dar 1, restado 1 sétimo, 1 meio mais 1 quarto, denominadores iguais, não, então a gente faz o que? Tira o MMC, MMC de 2 e 4 vai dar 4, então a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 1 é 2, então vai ficar 2 quartos mais 1 quarto, e isso vai dar 3 quartos, dá para simplificar? Não, então acabou aí, o resultado é 3 quartos. 1 sexto mais 3 quartos mais 5 meios, então, denominadores diferentes, tira o MMC e divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, 12 dividido por 6 vai dar 2, 2 vezes 1, 2, e bota aqui, pronto, então 1 sexto vai virar 2 dozeavos, que é a mesma coisa, 3 quartos, 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 3, 9, bota lá embaixo, 5 meios, 12 dividido por 2 vai dar 6, você vezes 5, 30, tá? E aí, depois tudo no mesmo denominador, você só vai somar, 9 mais 2 mais 30 vai dar 40 e 1 dozeavos. Aí você pode transformar em número misto, ou em fração imprópria, depende do que estiver pedindo a questão. Se não pedir nada, você deixa em próprio mesmo, ou em misto, dependendo de como estiver. Bom, frações inversas. Então, para a gente inverter uma fração, para a gente ter uma fração inversa, basta a gente só inverter. Se é 2 quintos, aí você joga 5 para baixo e 2 para cima, aí vai ficar 5 meios. E sempre que você multiplicar uma fração pela sua inversa, sempre vai dar 1, o resultado vai ser 1. Por quê? Sempre que tiver uma multiplicação, você simplifica cruzado. Como assim? Está vendo ali? O 5, você pode cortar com o 5 de cima. Sim, então você só corta, só pode cortar assim, ou 5, 5, 2 com 2, entendeu? Não pode nunca, tipo assim, você cortar o 5 com 2, mesmo que, tipo assim, fosse 4 e 2 embaixo, denominadores. Você não poderia cortar. Você só pode cortar o primeiro, o de baixo, com o segundo de cima, ou seja, sempre cruzado. Legal? Então, aí você, para simplificar, você vai, corta 5 com 5, 2 com 2, fica 1 embaixo, 1 em cima, e na outra 1 embaixo, 1 vezes 1, 1, 1 sobre 1, dá 1. Daniel, dá para fazer de forma multiplicada e para simplificar? Dá, mas você vai gastar mais trabalho, vai gastar mais tempo. Por quê? 2 vezes 5, 10, pronto, 10 no numerador. E 5 vezes 2, 10, 10 sobre 10, 1, entendeu? Dá no mesmo. Mas, sempre, de preferência, faça a simplificação antes, para você não precisar fazer depois. O inverso de 1 terço é 3, ou 3, 1. Todo número que não tem denominador embaixo, sempre tem um 1 escondido, só que esse 1, ele não precisa aparecer, entendeu? Porque quando fala 3, já sabe, né, que é 3 sobre 1, aí ele fica escondido. Aí você vai usar quando? Quando necessitar disso, se tiver uma fração que você precisa inverter. Então, o terço vai ficar 3 sobre 1. E aí você corta, 3 com 3, 1 com 1, dá 1, do mesmo jeito. O de 5, 5, você lembra que eu falei agora que tem 1 embaixo? Então, quando você vai inverter, vai ficar 1 quinto. E aí você corta, corta, pronto, deu 1. Então, tá, a fração inversa é bem simples, só você inverter. Lembrando que sempre os números que não tem nada embaixo, tem um escondido, tá? E toda a fração inversa, quando você multiplica uma pela outra, o resultado vai dar 1, sempre. Aí você já poupa tempo. Multiplicação e divisão de frações. Na multiplicação, multiplica-se o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Ou seja, em cima com o de cima, embaixo com o de baixo, tá? Já na divisão, você vai inverter, olha, a fração inversa, você vai inverter a segunda. Você vai inverter a fração que está depois do símbolo de divisão, tá? E depois efetua a multiplicação, com ela invertida. Então, aqui, 5 vezes 2 vai dar 10. E 3 vezes 6, 18. E aí você simplifica. Você podia ter simplificado, quer dizer, aqui podia ter simplificado antes. O 2 sextos é a mesma coisa que 1 terço, tá? E você não vai precisar simplificar no final. Então, no final, aí 10 dezoito avos, você divide, simplifica por 2. 10 dividido por 2, isso vai dar 5. E 18 dividido por 2, isso vai dar 9. Resultado, 5 nonos. E agora, o que é a divisão? Então, 2 terços divididos por 7 quintos. Você vai inverter a segunda, ou a segunda, ou a terceira, dependendo da expressão. Então, você sempre investe aquela fração que vem após o sinal de divisão. Aí você inverte, aí vai ficar, em vez de 7 quintos, vai para lá como 5 sétimos. Aí você multiplica. 2 vezes 5 vai dar 10. 3 vezes 7, 21. Tá? Agora, vamos para a potenciação. Potenciação, você faz normalmente. Aí você aplica o expoente tanto embaixo, quanto em cima. Aqui, 3 quintos elevado ao quadrado, você eleva 3 ao quadrado, que vai dar 9. E eleva 5 ao quadrado, que vai dar 25. Todo número elevado a 0 vai dar 1. Tá? Então, o resultado ali, de qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Sempre fixa isso, tá? 1 meio elevado à terceira potência, ou ao quadrado. Aí vai ficar 1 meio vezes 1 meio, vezes 1 meio. Aí fica 1 vezes 1, vezes 1, dá 1. E o número 1, lembrando, elevado a qualquer expoente, 1, 2, 3, 0, 1000, infinitos, sempre vai dar 1. Porque 1 vezes 1, 1 vezes 1, não tem como crescer, tá? Então, 1 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Resultado final, 1 oitavo. Agora vamos para as expressões fracionárias. Para resolver a expressão matemática, a gente precisa seguir as seguintes regras. Primeiro, potenciações. Depois, a multiplicação e divisão. Qual as duas primeiro? Multiplicação e divisão. Tanto faz. Se for, contanto que você resolva a potenciação primeiro, a multiplicação e divisão, você faz daquela que estiver mais fácil, tá? Você faz logo para agilizar e você gastar menos tempo. Resolveu a multiplicação e divisão? Vai para a adição e subtração, tá? Então, tem a adição e subtração. Faz o quê? Primeiro, o que você achar melhor. Tem gente que gosta de multiplicar tudo para dividir depois. Tem gente que já gosta de dividir logo. Se o número dá para dividir, você multiplica depois. Mas sempre a ordem vai ser essa, tá? Primeiro, potenciação. Fez potenciação? Parte para multiplicação e divisão. Fez isso? Agora você faz o mais fácil. Adição e subtração. Ou seja, você começa pelas operações mais difíceis para as mais fáceis. É só lembrar disso, tá? Mas sempre lembrando nessa ordem. Exemplo. 2 quintos vezes 3 quartos. Mais 3,5 elevado ao quadrado, menos 1 oitavo. Primeiro, potenciação. 3,5 ao quadrado vai dar 9 quartos. Pronto. Tendo 9 quartos, a gente vai para as multiplicações e divisões. Só tem multiplicação, vamos fazer a multiplicação. Aqui, é melhor você simplificar antes para você poupar conta. Então, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Pronto. Então, 6, 20 avos, mais 9 quartos, menos 1 oitavo. Aí, o que a gente faz? Tira o MMC. MMC de 4, de 4 e 8 é 8. Então, a gente vai tirar o MMC de 8 e 20. 8 e 20 vai ser 40. E a gente faz aquela regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá? Vai ficar 12 mais 90, menos 5. Que vai dar 97, 40 avos. Problemas com frações. Tá. Uma turma de estudantes é composta por 60 pessoas. Quantos alunos correspondem a 2 terços? Ou seja, quantos são 2 terços dessa turma? Na prática, a gente vai pegar o total e multiplicar pela parcela que ele quer. É 2 terços da turma, então a gente vai multiplicar 60 vezes 2 terços, que vai dar igual a 40. Agora, vamos para a explicação passo a passo. Então, a gente vai dividir em 60 alunos. A gente vai dividir em 30 alunos é o total. A gente vai dividir em 3 partes, tá? E cada parte corresponde a 20 alunos. E como ele quer 2 terços, vai ser 20, 20. 20 mais 20, 20 mais 20, 40. 40 alunos, tá? Essa aqui é a explicação, certo? Passo a passo. Mas, faça logo direto daquela... Se você está entendendo, beleza, faça pelo mais rápido, para você poupar tempo. Tá? No caso, é o mesmo que 2 terços vezes 60 sobre 1. Aí você multiplica normal. Aqui ele está preferindo simplificar depois. 120 sobre 3, aí você pega 12 e divida por 3, depois acrescenta o 0. Aqui vai, cada 4, aí 4, acrescenta o 0, 40. 40 alunos, tá? Então, 2 terços dessa sala correspondem a 40 alunos. Vamos para outro problema agora. A distância entre duas cidades é de 300 quilômetros. Um automóvel percorreu no primeiro dia 1 terço da estrada, e no segundo, 2 quintos da estrada. Quantos quilômetros ele percorreu nesses dois dias? Então, o que a gente vai fazer? Vamos somar. Soma o primeiro dia, ele percorreu 1 terço, e no segundo dia ele percorreu 2 quintos. 1 terço ou mais 2 quintos. Vamos somar. Aí tira o meu 1, 6, 3, 5, que é 15. 5 mais 6, 11. Pronto. Então, ele percorreu no total 11, 15 avos do percurso. Bom, agora ele está perguntando em quilômetros. Não quer saber em fração. Para isso, a gente faz, aplica aquela mesma coisa que a gente fez na conta passada. Vamos só multiplicar. Multiplica a parte que ele quer pelo todo. A gente vai pegar 11, 15 avos e multiplicar por 300. Multiplicado vai dar 3.300, dividido por 15, vai dar 220. Portanto, ele percorreu nesses dois dias 220 quilômetros. Conclusão. Nesta aula aprendemos adição e subtração de frações. Como é isso? Soma o numerador. Se os denominadores forem iguais, soma ou subtrai o numerador. Se for diferente, tira o MMC e efetua a operação. Frações de inversa, que é a fração ao contrário da outra. A multiplicação. A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Lembrando de simplificar de preferência cruzado. A divisão. Você vai inverter a fração que vem após o símbolo de divisão. E a potenciação aplica o expoente tanto em cima quanto embaixo. Nas expressões fracionárias, tem aquela regrinha dos três. Primeiro você resolve potenciação. Depois multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. E a gente viu também alguns problemas com frações. A referência foi o caderno do futuro do sexto ano de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.